Agora vamos lá. Essa figura é muito interessante para a gente discutir. Essa figura mostra as cargas de treino. Na parte de cima do gráfico está a carga externa, a quantidade de peso levantado, ou seja, a quantidade de carga pelo produto entre séries, repetições e o peso. E aqui embaixo do gráfico, internal training load, ou seja, carga interna. Como que os caras fizeram isso, os autores? Como que eles calcularam isso? Vou te explicar. Carga externa, séries vezes repetições, vezes peso. Posso agora te dar um exemplo prático. Se você fez três séries de agachamento com dez repetições, e essas dez repetições foram feitas com 20 quilos no total, considerando barra, só para você entender a ideia. Três vezes dez, trinta. Trinta vezes vinte, seiscentos. Seiscentos quilogramas. Essa é a carga externa. E aí nós vamos fazendo isso de cada exercício, ao longo das sessões, e vamos calculando. Hoje nós temos softwares, planilhas para fazer isso. Então é bem tranquilo para você ter gráficos dinâmicos, coloridos, para conseguir mostrar para o seu cliente. Isso é muito legal. Se você observar aqui, está vendo que existe um asterisco, um carácter. Esse asterisco mostra que houve diferença entre os grupos, nas cargas de treinamento de forma externa, ao longo das oito semanas. Então aqui está todo o programa. O grupo que fez um exercício por grupamento muscular por sessão, teve mais carga externa do que o grupo split. O que mostra isso é a estatística, a diferença estatística. Qual a explicação disso ter acontecido? Uma das explicações é que quando você faz um exercício por músculo, por dia, você consegue aumentar a intensidade naquele exercício. Por exemplo, se no treino eu vou treinar peitoral, supino reto com máquina, supino reto com halteres, enfim. Esse exercício não vem ao caso agora. Mas imagine cinco exercícios de peitoral que você tenha que fazer na mesma sessão. Concorda comigo que se você fizer cinco exercícios de peitoral na mesma sessão, você vai ter que dar uma segurada no freio, no peso, porque você precisa cumprir cinco exercícios? Agora, se eu pegar um desses exercícios e colocar em uma das sessões isoladamente, eu tenho a possibilidade de aumentar o peso nesse exercício. Se eu aumentar o peso no exercício, eu aumento o produto, eu aumento a carga externa. Por quê? Porque as séries eram três e as repetições eram dez a doze. Então, aconteceu duas coisas aqui. Ou eles aumentaram o peso, o grupo que fez um exercício por músculo, por sessão, ou eles conseguiram ficar mais próximos das doze repetições. Porque se eu altero as repetições ou o peso, eu altero o resultado final. Três vezes dez vezes vinte dá seiscentos, mas três vezes onze vezes vinte, eu tenho outro valor, por causa de uma repetição. Aí é que está a sacada do personal trainer. Aí é que está o diferencial do treinador. Para que vocês entendam de uma vez por todas que peso do exercício não é carga. Para de dizer que peso é carga. Para de dizer isso. Por favor. Ah, tu faz com quanto no supino? Qual é a tua carga no supino? A minha carga no supino é três séries de doze repetições com vinte e cinco quilos. Essa é a minha carga. Não, eu quero saber o peso. Ah tá, tu quer saber o peso do exercício. Peso é um dos elementos da carga. Carga é tudo. É volume e intensidade. Aí é que está a sacada do personal trainer. Porque muita gente ainda olha a hipertrofia como aumento do peso simplesmente. E não é, é muito pelo contrário, tá? A hipertrofia hoje está caminhando mais para o volume. Para séries e para repetições. Então isso é muito importante. E esse artigo mostrou isso de uma forma muito elegante. Em virtude do grupo split ter feito todos os exercícios na mesma sessão, houve o quê? Uma solicitação maior da parte neural envolvida naquele músculo. Então tem uma fadiga que ela é localizada como se fosse. Então meu peito fica mais fadigado, minhas costas ficam mais fadigadas, meu bíceps e assim por diante. Mas veja bem, esse grupo também teve ganhos na força máxima, também teve ganhos de hipertrofia. Mas é que esse grupo aqui teve uma cerejinha do bolo. Vamos lá, ó, carga interna. Como que foi calculada a carga interna? O tempo sob tensão multiplicado pela escala de OMNI. O que que é essa escala de OMNI, povo? Vamos lá, ó. Teve uma escala validada em 2003 que foi a escala de OMNI. Essa escala de OMNI é uma escala que ela tem um desenho assim linear, ela tem um desenho assim que vai subindo com uns bonequinhos que seguram uma barra como se fosse um agachamento. Tem uns bonequinhos que vai ficando mais forte ao longo do aumento dos números. Essa escala de OMNI vai de 0 a 10 também. Então, para encontrar a carga interna, basta você pegar o tempo sob tensão e multiplicar pela escala de OMNI. Mas vamos lá. Uma tensão aqui. Tempo sob tensão é uma das formas de controle do volume de treino na musculação de forma interna. Carga interna é como o aluno percebe a carga que você prescreveu. Tempo sob tensão é o tempo que o indivíduo fica contraindo a musculatura. Então, só é contado o tempo que o indivíduo está lá fazendo o exercício. O tempo de intervalo não é considerado nessa variável. Então, se eu tenho uma sessão de 40 minutos e o indivíduo ficou 10 minutos sob tensão, o volume é 10. Na mesma sessão, 40 minutos, o indivíduo ficou 20 minutos, o volume é 20. Ou seja, no mesmo tempo de sessão, eu posso ter tempos sob tensão diferentes. É por isso que nós não damos bola para o tempo da sessão na musculação. A gente olha tempo sob tensão. Quais são as outras formas de volume na musculação para a carga interna? Número de séries, que é o mais simples, que é o que eu recomendo você começar usando. E número de repetições. Número de repetições é bem bacana utilizar para controle de carga interna. Exemplo. Se o indivíduo ficou 10 minutos sob tensão e teve uma percepção 9, a carga interna é 90. Você pode perceber que as unidades, inclusive, são bem inferiores a essa aqui. Tá, beleza. Por que controlar a carga interna, então? Dois motivos principais. Primeiro, resposta intra-indivíduo. Imagine que eu prescrevi esse treino para você. Supino inclinado com altéria, supino inclinado com barra, reto com barra, inclinado com máquina, reto com máquina. Para você, individuar. Para você, aqui. Você vai fazer segunda e quinta-feira isso. Na segunda-feira, tudo igual. 3 séries, 10 a 12 repetições, tudo igual. Mas, no domingo, você dormiu mal. No domingo, você foi para a festa. No domingo, você foi para o churrasco. Na segunda-feira, você teve uma percepção subjetiva de esforço, por exemplo, alta. Porque você não está com uma condição muito bacana assim. Na quinta-feira, esse mesmo treino, tudo igual. Ou seja, a mesma carga externa, tudo igual. Mesmas séries, repetições, intervalo, peso, tudo igual. Mas, na quinta, você já está melhorzinho. Entrou no ritmo, já está no trabalho, tudo certo. Ou seja, você vai sentir esse treino menos intenso. Então, a mesma carga externa pode te resultar diferentes respostas. Esse é um dos motivos. Inclusive, o principal. Agora, qual que é o outro motivo? A mesma carga externa prescrita para indivíduos diferentes. Então, vamos supor, eu prescrevi esse treino, essa carga externa, para você, indivíduo A, e para você, indivíduo B. Duas pessoas diferentes. E pense o seguinte, vocês são gêmeos, tá? Gêmeos, univitelinos. O mesmo treino, com a mesma carga, vocês podem ter respostas diferentes. Isso cai por tabela aquela coisa de fazer treino em dupla igual. Essas pessoas que treinam em dupla igual, não é treinar em dupla. Treino em dupla tudo bem, ótimo. Mas cada um com o seu peso, com a sua execução, com a sua cadência, com a sua ação concêntrica, excêntrica ou isométrica. Mas sabe aquelas pessoas que treinam igual, o mesmo exercício, o mesmo tudo, tudo igual? Pessoas distintas. Então, por isso a importância de se controlar a carga interna. Beleza? Pessoal, para a gente fechar a nossa aula, então. Tchau. Obrigado.